Música Você imagina o que é sofrer com um grave problema de saúde na sua vida? E se lhe dissessem que durante uns longos 34 anos você teria que ficar refém do mesmo? A Júlia quer nos contar o que passou durante a maior parte da sua vida adulta. Prepare um copo com água, porque logo a seguir o seu caso verídico intercederemos por si e pelos seus. Aos 16 anos deu um mau jeito e fiz uma hérnia discal. Depois é que se manifestou aos 22 anos, porque aí depois então é que fui aos médicos. Tinha uma irmã que me tinha que ir ajudar a fazer as coisas. Foi um sofrimento que eu não desejo a ninguém. Nas reuniões do centro de ajuda comecei a aprender e depois fui curada. Hoje sou feliz, hoje tenho saúde que não tinha quando era mais nova. Até por contrário, eu hoje digo que hoje é que me sinto nova. Sendo mais velha, hoje sinto-me nova. Eu hoje sou feliz. Se a senhora Júlia não tivesse conhecido o trabalho eficaz realizado pelo centro de ajuda, ainda hoje a sua vida seria um verdadeiro tormento. Provavelmente você está a passar por um problema idêntico ao da senhora Júlia. Ou até pior. Por isso, está na hora de você lutar pela sua vida, pela sua saúde, pela sua felicidade. Nesta terça-feira ou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, já que o centro de ajuda abre as portas diariamente, você pode se dirigir e você será devidamente acompanhado e orientado por pessoas que lhe ajudarão, por pessoas que lhe orientarão. Agora é momento de oração. Falemos com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor consagre esta água. E por meio da mesma, dê um sinal para esse telespectador que está a sofrer já por muitos anos, décadas. Já não sabe mais o que fazer. Ou melhor, não sabia. Porque agora, através do caso verídico da senhora Júlia, sim, ele já sabe o que fazer, aonde ir para superar os seus problemas. E você que crê, diga, eu creio. Então beba, participemos juntos. Receba por meio desta oração e desta água consagrada a Deus, força, ânimo, para lutar e vencer pela sua vida, pela sua felicidade. E todos que estão de acordo, diga, eu lutarei. Então saiba que sexta-feira é um dia forte de libertação no Centro de Ajuda, aonde você terá a oportunidade de se libertar de tudo aquilo que lhe tem oprimido, que tem lhe entristecido. Para mais informação, ligue para a linha, amigo, 24 horas. Não desista da sua libertação, não desista da sua felicidade.